Deus deu Isaac a Abraão, filho da sua velhice, Deus é bom, Deus o abençoa, Deus prova Abraão na sua fé, e eu imagino que assim como Abraão foi provado hoje, nós temos sido provados também na nossa fé, na maneira como nós tratamos quando recebemos algo tão especial que Deus nos dá, será que isso tem roubado o nosso tempo de estar na presença dele, de estar na presença do nosso Deus, do nosso Pai? Eu quero dizer pra você algo, a obediência, ela nem sempre é confortável, mas existe algo poderoso, existe algo maravilhoso, porque existe algo muito maior, uma recompensa muito maior, e eu vou repetir, uma recompensa muito maior quando se coloca em prática a obediência, então se você quer ser abençoado cada dia mais na sua vida, vale a pena você aplicar esse princípio na sua vida, o princípio da obediência, porque a obediência é que traz a bênção de Deus sobre nós, e eu tenho certeza que esse ano de 2021 vai ser um ano de muitas bênçãos, de muitas notícias boas, boas novas chegando pra você, pra sua casa, pro seu lar, mas saiba que elas chegarão, porque você colocará em prática o princípio da obediência, a obediência a Deus, a sua palavra, a fidelidade, o seu coração cheio de gratidão, o seu coração que coloca a Deus em primeiro lugar, então a minha frase pra você é, Deus é doador de coisas boas e perfeitas, e se você for obediente a Ele, a sua recompensa será muito maior, espere por coisas grandes, espere por coisas boas da parte de Deus, eu tenho certeza que Ele vai abençoar você e a sua história, toda a sua descendência, toda a sua geração será abençoada, os frutos da obediência trarão pra mim e pra você, uma recompensa sobrenatural, creia nisso, faça do seu domingo um domingo diferente, vá pra sua igreja, vá pra sua igreja, esteja aliançado, esteja conectado com o céu, faça algo que você ainda não fez nesse domingo, envia uma mensagem de fé pras pessoas e diga, olha, Deus é bom!